Gente, todos os dias a gente recebe aqui no SBT ligações de pessoas desesperadas querendo saber quando é que finalmente chega a próxima rodada do auxílio emergencial. Muito bem, a gente tem uma data para informar. Minani Ribeiro, boa noite. Boa noite, Malta, e a todos que estão em casa. Está aqui no sbtnews.com.br. Auxílio emergencial deve começar a ser pago em 18 de março. E atenção, os cadastrados no Bolsa Família serão os primeiros a receber os valores. Ontem, o SBT News mostrou com exclusividade que além dos valores previstos de R$ 250 para a maior parte dos beneficiados, o governo também prevê outras duas cotas. Uma de R$ 150 para as pessoas sozinhas e outra de R$ 375 para as mulheres-chefes de família. Ontem à noite, o Senado aprovou a PEC emergencial, que agora segue para a segunda votação na Câmara, prevista para o dia 10 de março. Com a PEC aprovada, o governo solta em seguida a medida provisória para estabelecer as novas regras do benefício. Lembrando que para acompanhar as parcelas do novo auxílio, do auxílio emergencial, o aplicativo é o mesmo, o Caixa Tem, aquele mesmo que você baixou em 2020. Eu volto com você, Malta. Tá certo. Obrigado. Você de casa já sabe, né, que sempre que a gente acionar o estúdio do sbtnews.com.br, é um convite para que você aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na sua tela e acessar, então, a sua fonte segura de informação.